É, acho que não Vou pegar a reposição Nada de especial, obrigado pelo follow Seja bem-vindo Ainda nem sinal do Virit de novo Vi que os caras pegam a povoada ali em cima do meu vassalo É, tá chatinho hein Snitch Pelo menos um exército full calanguinho né Podia ter esse vassalo pra ele não ficar só com a guarnição Dependendo Complicado E também a povoada ele não tem muralha né O que não ajuda muito na defesa Sumo cefador por natureza Parece que o infame assassino-chefe dos Axaxin Foi decisivamente derrotado Sendo vítima da sua própria malignidade Derrotou o sumo cefador Snitch Chances de sucesso das ações de herói Mais 4% na região local E atributo espreitar Agora Nakai vai andar como? Só na maciota Já que o jogo não segue a risca a lore do jogo Podia colocar alguma mecânica de purificar Norsk e deserto do caos Podia Tá aqui Começa aqui Só recuperei o poder que já tinha né Porque já tava conseguindo Aqui pode colocar Defesa corpo a corpo de novo Você Pode colocar Amaldição de novo Oito mil dinheiros O que eu faço com oito mil dinheiros Desbloquear esses Sauros aqui? Poderia ser né Ou reduzir mais a manutenção Ou aumentar a reposição Ou liberar dinossaurinhos novos Acho que liberar dinossaurinhos novos né Corralgia do estregamento O sangue frio e a crueldade dos homens lagartos São potencializados pelas feras titânicas e reptilianas Que estremecem a terra com seus passos Inclusive o Thunder Lizard já está nesse aqui Então poderia juntar talvez para esse aqui 9.500 Para o seu turno eu já pego Vou esperar Para liberar o Thunder Lizard amigo Vem pra cá Nem sinal de orc Aparentemente a gente alcança aqui Então Primeira vez eu tenho que construir aqui a parada Cristal do outro capaceiro Um cristal da mais pura noite Mas além da que essa é a prisão da parte do D6 Com o próprio capaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer Diante de sua hora perturbadora É uma hora que vai tirar a refeição de feitiços Calango Você acabou de ganhar um item ali Basicamente Deixa eu fundir umas coisinhas aqui Mas claramente essa Penalidade de feitiço Vai arrebentar o inimigo E esse pergaminho aqui é meio bosta Mas pode colocar Vai Por hora Na caia que nem cabe na tela Pode colocar a lâmina desbrevista Essa aura Ela dá Armadura e defesa do corpo a corpo 24 para os aliados em volta É uma boa Poção da resistência Melhor que a poção da velocidade Eu acho Além que dá 30 de armadura E 24 de defesa do corpo a corpo também Então definitivamente vai ficar mais forte Você pode pegar esse talismã de proteção E a armadura eu vou ficar te devendo por hora Onde parece que liderança Lutar contra humanos Só um item eu vou ler Aura de Quedzil Escolar de conchas, penas e ossos É um talismã que cerca o guerreiro Com um miasma de cores Ah, inclusive eu mudei o mod de fundir item Para quem Lembra daquele mod lá De fundir item Antes eu fundi os itens aqui E quando eu vinha pegar item roxo Vinha item lendário de outras facções O cara que fez o mod Ele fez uma outra versão desse mod Não precisa ter a outra instalada Que é uma versão que você só vai conseguir fundir item E receber item da sua cultura No caso esses itens roxos aí Porque não faz sentido Por exemplo eu pegar a espada do Skars Sei lá Então eu achei bem melhor Essa outra coisa que ele fez Eu vou colocar esse daqui agora Para liberar mais um exército Porque eu preciso refletar o islam O disco dourado girando no centro do giroscópio Concentra energia para convocar rapidamente os guerreiros de Nakai Capacidade de exército Mais um Capacidade de herói Mais um Para todos os heróis E vou colocar também esse aqui Para reduzir a manutenção Santuário para os ancestrais Ah, se bem que Só esse daqui mesmo Preciso juntar dinheiro Ah, mas o outro Vinha a bandeira que eu não consegui usar Aí era complicado Esse da maestria é muito bom Mas é muito caro Essas vampiras Que também estão Meio fortinho Só tem uma cidade pelo menos Assim que eu conseguir expulsar o islam De vez Aí dá para fazer jogo Quanto que eu posso liberar aqui? Ah, só 11 turnos para vir mais um exército dele Por que colocar isso no calando que vai ficar longe E não no senhor porradeiro Que vai estar do lado do nível Reduzindo a existência deles a magia É uma boa Mas é que o Nakai está usando O negócio também que dá um bônus melhor de combate Mas como ele está no voador agora Não tem problema deixar o calando perto Não está de boa Eu deixava ele longe Mas quando ele não tinha montaria Mas quando ele estiver voando Está seguro Falta slot para construir o Nakai Falta nada Dá para liberar todas as unidades As víboras azuis Eram me atacar Olha, eu poderia fazer o automático Mas só para falar que eu não briguei com os orques Nem uma vez, né, velho Acho que é justo a gente lutar uma vez Ok Vocês já vão vir aqui na cara do gol Provavelmente ele vai esperar o reforço Lá atrás, escondido naquela árvore Não duvidaria Vocês aqui Que são santos grandes Vocês aqui Calanguinha Eu fico aqui no meio Você tem uma aura Se não me engano, né A habilidade que dá Você ataca a distância É para todo mundo Tá Você pode ir para cá Você já está aí na frente Ok Eu falei que ele ia estar lá escondido Eu queria esperar os reforços da superfície Você está aí Aceitado A consciência Eu vou parar Você morre É o único Conde Vocês são anti-grandes, vocês macetes esses javaleiros aí, gente. Posso deixar vocês imunhadando aí pra vocês não morrer. Tudo bem, vai lá. Vamos explodir aquele javaleiro ali, ó. Já vai de base, já. Tá de sacanagem, não deu tempo de matar ele, né. Tá de sacanagem, não deu tempo de matar ele, né. Tá de sacanagem, não deu tempo de matar ele, né. Ela vai arrebentando aí. Aproveita se tá imunhadando aí, ele vai passar um duro do resto aí. Sources... 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 Vai acabar o negócio em 10 segundos, não deixa você g related perto aí. Sources... S Sierra... Boa! Boa! Olha você, Tchak Tchak! Você também pode 장ápes de des Viveiros e Tchak 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 Acertar bombinha na árvore também não é a melhor coisa do mundo Pode voltar Vocês vão ter que ficar ali para ajudar a cobrir a recuada da galera Por que você está indo para cima ainda amiguinho? Aqui é o High Ground Não vai me atacar, não vai me atacar Ainda não tem invocação dos Gélidos para todos os exércitos Ainda não tem haircut Não tem falta Não tem falta Ainda não tem falta Se vocês quiserem ir atrás dos meus camaleão ali, vamos fazer! Não, vai para o melee, não sei quem teve essa ideia de programar isso, de acabar a munição e vai para o melee, velho. Vamos lá, pancada neles, vocês vão mandar que nem um míssel aqui na frente, eu vou te deixar em mangue a dança. E aí fica o faça para quem? Essa galera aqui. Em Kislev faz sentido, que isso é uma unidade híbrida. Aqui não. Sei que eles programaram isso só para Kislev. Aí é uma replica para tudo aí, o que pode dar? Tem um segundo, aproveita. E agora ele vai começar a descer a vida para caralho aí. ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. para conduzir os homens à lagarta-batalha. Ok. Parentesco monstruoso. Os magos-sagdotes lhe chamaram a atenção para um sangue velho saúre, veterano de muitas batalhas, mas selvagem dos consanguíneos dele possui uma empatia natural com as fabulantes criaturas da Lústria, que correm para ele como se fossem da mesma espécie. Após muito jejum e meditação, outros aprenderam a comungar com as feras dessa maneira. Assim, os custos de recrutamento de criaturas monstruosas diminuíram por toda a facção. É, tem esse turno, mas tá bom, né? Vamos vindo para cá, eu acho que esses vampiros vão declarar a guerra nesse próximo turno. Pode ir para o level 5 aqui. Ziggurat Ascendente de Cachuatin. Diante da pirâmide de Cachuatin, Cachuatin, a morte silenciosa de todos os inimigos do grande plano vem de cima. Maravilha. Aí é só liberar o Thunder Lizard, ver se o mod dele também está funcionando para qualquer coisa, já mandar o feedback lá. Só dá para descobrir quando a gente testa. E não é uma coisa que dá para testar nos primeiros dois turnos da campanha. Pode colocar aqui, colocar a armadura. E vamos pegar a cidade aqui. O Marcos já estava vindo para cá, vamos continuar pegando o azulzinho aqui. Clow. Quase ainda chegando no segundo bônus. Já dá para vir para cá também, no embalo. Quero matar minha... Meu Laminadonte. Meu Laminadonte vai para o que o que eu tenho. Aqui de novo. A facção não foi destruída pelo visto. E provavelmente vou ter que brigar com o Marcos Rumpart aí. Que aqui não é lugar para ter... sangue quente, né velho? Que bem esse que eu vou pegar para você. Alguma vez que ajude o Saurio aqui. Reduz a manutenção. Reciclagem a feitiços. Calango Gradão. Gradão. Acho que era grandão, mas tudo bem. Pegar pelo follow. Seja bem-vindo. Benção de Tila Scott. O da reposição também é bom. Benção de Itzio. Reduz a manutenção dos montadores. E dos monstros também, né? Acho que eu vou pegar esse aqui. Maltenção dos 20% para a guarda do templo. Infantaria de Saurios. Benção de Quetzio. Abençoada sejam todas as camas pelo divino protetor. Ok. Reduzir o custo de acrutamento também seria muito bom. Já que... A gente tem que puxar tudo pelo global, né? Neste centro, os homens lagarto podem coordenar com maior eficácia o agrupamento, o treinamento e a reposição dos exércitos. Vamos mandar esse aqui primeiro, né? É... O Saurio não vai dar para recrutar um desses. Que boa. Inclusive, eu posso recrutar o slam agora, né? Para deixar aqui... Guardado. O problema é se eu vier o exército de scaven do lado dele. Mas, vamos lá. Então, eu vou... Na verdade, eu vou esperar o próximo turno. Porque eu vou ter que recrutar também o... O oráculo calango. E, provavelmente... Ele custa em torno de mil e pouco. Embora dá para ver aqui. Eu agora fiquei confuso. Porque... Se fala que libera para recrutar o oráculo calango... O oráculo calango... E eu não tenho a construção para recrutar ele... Provavelmente eu vou recruto. Fiquei confuso agora. Eu vou testar no próximo turno. Ah, então. Mas se dá capacidade global, você tem que entender onde recrutar ele, né? Caraca, o cara não para, velho. Tem esquema, esquema em todo lugar nessa bosta. E a resolução automática tá favorecendo pra caralho, velho. Tem que montar um segundo exército aqui mesmo pra matar o Sleet, senão não vai dar, não. Depois eu separo. Depois que eu matar o sumo safador, acho que eu vou deixar o Sleet aqui. Tá vendo se eu acho mais algum inimigo, provavelmente me bater nos vampiros. Aí eu vou lá pra ajudar o Axiot, eu nem sei se ele tá vivo ainda. Ah, então. Eu tava falando que os bloqueios vão descobrir o recrutamento, eu vou confiar, né? Vamos ver. Então, vamos lá. Opa. Ah, meu filho. Vamos embora. Vamos embora. Dá nada. Viro despertar. Vamos fazer de novo. Agora vai ser um da Escola de Magia Superior. Aí... Deixa eu ver aqui. Tem que fazer essa parada aqui. Slã de Extinto. Aí a gente recruta aqui. Já vai vir level 6. O primeiro é o do fogo mesmo. Deixa eu checar. Exatamente. Puxar aqui o do fogo. Segunda geração. Tá. Aí aqui. E Frit vacinado. Fechou. Caralho, Slã tem barreira agora, mano. Que foda. Não sabia. E regeneração, caralho. Slã é o senhor mais roubado agora. Confirmado. Põe o patriller em marcha. Bola de fogo. O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre o inimigo próximo. Vou colocar também a cabeça flamejante. Uma face fulgurante e zombeteira aparece diante do mago. Com um berro alegre, dança pelo campo de guerra, incendiando tudo em seu caminho. E pra combar com ela, chama ardente. O fogo alimenta o fogo. Duas chamas juntas são mais fortes e mais quentes que duas separadas. A chama ardente intensifica esse fogo. Su, Lux, Slã. Su, Lux, Slã. Deixa aí o vacinado quietinho. E nós seguimos na caída. Seguimos macetando todo mundo. Se eu não parasse de pegar meus povoados, peraí... Escudo de Pitola, descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas do Estrela Sul, escudo de Pitola, confere um portador, grande posição contra projéteis Esse bonde aqui, velho, esse bonde tá me atrapalhando pra caralho Aura de Inércia, o inimigo não vai a nenhum lugar rapidamente, aliás não vai a lugar nenhum, ponto Vai melhorar a habilidade da Aura de Inércia, na verdade vai melhorar a Miasma do Desespero e vai virar Aura de Inércia, que vai aumentar os bônus aí, os debuffs nos inimigos Eu acho que o que muda aqui Alcance 35 metros, duração 16 e ativação 90 Duração 24, é um metro de duração, só Aqui nós vamos colocar agora pra testar, pra enfrentar o Oráculo Calang, opa Inteligente, chances de defender de buscada pra brigar contra o Skaven é essencial, velho Então E agora temos aqui o Troglodonte, né Famoso, deixa eu ver se tem algum nome pra Oráculo Calang, que eu acho que tinha É... É, tem um já sabe aqui, que eu não entendi, mas tudo bem Ahn... Senhor de Exército É, não temos nome para o Oráculo Calang, olha o que parece Tá... Vou ter dinheiro pra fazer muita coisa nesse turno pra ele, mas enfim, vou aumentar aqui a contribuição do balançado 50% pra dar um buff na economia aí que tá precisando de dinheiro. O oraculo calango é bom pra proteger o slum, mas eu posso fazer um pra lá também, sem problema. Acho que eu consigo pegar aqui o herói desse aqui também, sacerdote calango. Hora abençoada do templo, liderança mais 15 ao defender cercos, como é que eu vou usar isso, velho? Não defendo cerco nenhum, não faz sentido. Tá, vou fazer isso aqui do sacerdote calango, aí eu vou lá no outro exército. Boa noite. Aí já que o outro que eu já tô usando é da... dos céus, eu vou fazer isso aqui das feras. Ele vai ser... Agressivo. Forma selvagem, coração... deixa eu ler, né? O arcanista liberta a fé no interior e usa tal fúria para transformar seus aliados em figuras bestiais. Vou colocar coração selvagem. O arcanista entra em harmonia com a magia selvagem, que analisa esse poder arcano e seus traumas. E rebanho da perdição. Com o urro estrondoso, o lançador invoca corvos, o senhor dos corvos, e convoca os servos dele para bicar os olhos do inimigo. Não melhora em mil por cento a barreira, mas melhora. Calma aí... Mas João, você resgatou um herói e colocou qualquer um? Mas não tem nome, né? Mandaram o nome aqui para o oráculo calano. Espera aí. É... Roggar o Troglodita. Espera aí que vai caber aqui. Troglodita. Qualquer um, manda o nome que você quer, pô. Qualquer um é foda. E aí... Tudo o dinheirinho gasto. Esse cara aqui não andou ainda, né? Para onde agora? É, vamos vindo pra cá, né? Você está precisando de alguma coisa? Descobrida. Por que a gente não consegue andar aqui, então? Nossa, tem que dar essa volta aqui. Vem aqui, Tokiwiki Por Sigma Você vai nos assurar Pegue Cleoek 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 Entendi porque não está deixando passar aqui A facção do Marcos está andando normal Não, não é forte, tem estrada aqui A posta quebrada é foda Vento da dor Vento da dor Mais 10 de vento de magia para todos os exércitos de facções Víboros azuis foi de base Agora é onde as coisas vão ficar interessantes aqui Porque a gente vai bater em quem? No Império Pegue Cleoek Sobe daqui Só chutar todo mundo, tchau Entraga o Marcos Abanador É importante manter-se refrescado no exaustivo e opressor calor da selva Venceu 4 ou mais batalhas Taxa de reposição de baixo também é 3% para o exército A máscara terrorizante do AAAAAAAI Jamais encara a máscara terrorizante do AAAAAAAI Nunca se sabe o que você verá Atributo causa medo e causa pavor Você não causa medo nem causa pavor né Só medo Hum Você está usando no caso esse daqui A placa divina de proteção Ela é boa Vamos usar as contas de pitolos aí Por hora Dá zoom no mapa? Você não está vendo a estrada aqui? Estrada, estrada Agora deixa eu andar aqui Talvez ainda não Eu não sei por que Olha isso aqui Oxi... acho que é bug velho É que eu acho que não dá para aparentar enquanto eu segura o botão direito do mouse O que eu faço Eu acho que não dá para aparentar enquanto eu tenho o botão direito do mouse O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer É que eu tenho que fazer O que é que eu tenho que fazer É que é um botão direito do mouse Eu tenho que fazer Guerreiro Altivo, um membro dedicado das antigas e respeitadas tradições. Atacor Pokor mais 4, com unidade de Saurios. Onde está ele indo? Tectalagor! Jactalagor! Tem um herói aqui, que mandaram. Mago Vacinado vai ser esse aqui. Mago Vacinado. Não precisa não, Mago, dá de bobo. Reduzir a manutenção? Talvez, talvez. Deixa eu deixar o Nakai primeiro. Não, eu vou montar um exército aqui. Nesse rapazinho aqui, ir atrás deles. Não, eu vou montar um exército aqui. Nesse rapazinho aqui, ir atrás deles. Eu... Qua... Hexlar! Tá sem construção, não consigo recrutar nada em um turno só. Nesse exército aqui, a gente pode focar ele, obviamente, em Guerreiro Saurio. Porque... Depois eu vou pesar da guarda do templo, pra proteger esse cara, né? E esse daqui. Esse aqui vai reduzir o tempo de equipamento do Bastodonte Selvagem e do Stegodonte, né? Vamos fazer esse aqui, porque eu vou precisar. Provavelmente eu vou colocar o Koach no exército dele também. Provavelmente eu vou ficar só aqui, panguando aqui, e o cara vim... Emboscar o exército, né? Mas, vamo lá. Aí você... Não vou construir nada... Se o slot que tá livre aí, é pro... Carinha. Eu não vi montanha nenhuma ali, Calfrango. E claramente tem a estrada. Onde tem a estrada, você consegue andar, né? É a regra do jogo. Chegou ele aí, ó. Marcos Wolfhart. Ah, então. Provavelmente tem que entrar na cidade. Que é meio bosta, né? Que agora, por exemplo, eu poderia buscar claramente ali pro Marcos vir atacar a pirâmide. Só que eu não consigo ir ali. Pior que eu não deveria conflitar, porque é vassalo, né? Aliado com conflitos nessa hora. Quando é inimigo, beleza. Aí realmente você teria que dar a volta. Quero que até eu completar essa volta, o Marcos vai atacar esse cara aqui. Olha lá, ele consegue andar aqui, ó. Que merda, hein? Bom, eu posso... Ficar aqui um turno em buscar. E ver se dá bom. Se ele ataca povoado aí. Não tem problema pra mim. Semente do Renascimento. Comendo uma semente dessa pequena bolsa de couro de troll, considerar usuário habilidades regenerativas. Habilidade passiva, semente do Renascimento. Já sei até em quem colocar. Vai pro... Oráculo. Se inscrever no canal. A gente vai atingir e se inscrever. Mas eu vou caçar vocês. Agora estou no modo Música do Duel tocando de fundo, né? Vou caçar vocês até os confins da terra, né? Ainda não vou ter canalizado Arcana no carinho ali. É, vem vindo pra cá. Enquanto você não tiver exército, você não vai estar seguro de ficar parado aqui. O plano de energia é discordante. Vamos pegar para você aqui, por hora, um guerreiro saúrio, um calanguinho humilde. Dá para aumentar a contribuição do meu vassalho de novo? Acho que já está rolando. Então aumentemos aí, está precisando de dinheiro aqui. Será que dá para pegar isso toda hora? Acho que aumenta a metade do turno. Higiene desabençoada não tem custo, só de manutenção. Perdi o bônus aqui de novo, que ódio! Está cara chato! Deixa eu pegar essa bola de fogo aqui. É, show. Daí é só recrutar. Então nesse caso, não vai dar para pegar mais aqui. Cabuce! Se eu pegar o coat, já dá para a gente ir para cima de algum desses aí. Quase certo! Quer dizer que o crom-tech, o imparável é o próximo? Deixa eu ver. Sim. É o próximo. E como eu já tinha recrutado um saúrio, para não ficar dois saúrios repetidos, eu pulei um só para recrutar o slam. Mesmo porque o slam vai ajudar mais contra os Skaven agora. Se a minha buscada falhou, o Marcos não vai vir para cima. Vou ter que dar uma volta bizarra aí mesmo. Ou ignoro ele, espero ele pegar a pirâmide também. E depois eu ataca ele. É só machucar o exército dele A gênesis abençoada é muito boa Os status um pouquinho melhor que o normal, né? Ainda acho triste que essas gênesis não funcionem Que nem o laboratório do Senhor da Foz Infernal Deveriam Tinha mod pra isso Sequência do guerreiro Os saúrios são guerreiros quase incomparáveis Se a sequência se concluir adequadamente aumenta ainda mais as capacidades dele em batalha Defesa corporal corpo mais 5 e força de arma mais 10% para os saúrios Vamos pra esse templo de cara aqui Deixa a cidade lá, se ele atacar eu pego de volta depois Aqui não tem ninguém protegendo Liberando pra montanha aqui O safeador's need tá aqui Será que ele vem pra cima de mim com o graceful stack? Tem que vir, né? Pesquisa Vamos colocar... Ahn... Alcanço de momento de campanha seria bom, mas eu não tenho... O recurso necessário Imune a corrupção do caos indivisa e o desgaste dos exércitos do caos Aí é bom, hein? Caos a pavor pra Crocsigord também Maravilhoso Tá por hora, acho que a gente pode pegar o buff Põe esse daqui Aumentar a capacidade de exército Vai, pode ser Acho que ao invés de eu mandar você pra cá Vou trazer você pra cá Tem uma ruína ali em cima Que você consertiza que você tem que pegar, velho, sozinho Vai começar a ser um pouco ofensivo ainda, velho Acho que também ao invés de pegar isso aqui você pode pegar mais dois caladinhas Saúre o vigor perfeito, velho Imagina o jogo usar o Saúre pavoroso no estado atual do jogo, né? Porque qualquer monstro grande que aparece na tela, a máquina foca, imagina Acho que não vai ser tão fácil de usar ele, não, velho Os cara pulou pro outro lado ali, velho Cagaram completamente pro Nakai Vou ter que usar aquela famosa bait, né, velho Deixar o exército na frente de bait E tentar emboscar com o Nakai, velho Mas se eles falharem na... Se emboscar a falhar, eles vão emboscar o Isla Mas é o que eu posso fazer Eu acho que não sou lá, não, velho Mas quanto o Ark aqui fracassou, velho Ainda mais porque eu sou um ceifador que tá aqui, aí ele vai arrebentar você Eu acho incrível só como é que a guarnição não dá nada de dano no Snitch, velho Como que pode? Como que pode? Slankar Hum... Mais um Saurio Tá, e você aqui? Eu tô tentando manter meu buff level 3, ele tá um pouco difícil, sabe? Descer aqui de novo Aí vamos aqui pro monumento agora E, infelizmente, essa batalha deu um dinheirinho aí pra poder recrutar mais coisa Então, efetivo assinado Pode colocar aí mais um Isla na conta aí O mais divertido eu acho que não Eu acho que o mais divertido é o... Pra mim, o trote O mod, obviamente Porque aí ele tem os... Ogros roedores lá de... Rata tralhadora de lançar chamas Vários monstros bizarros que ele monta lá Tá vindo pra trás de mim ainda, Ikti? Tá tentando Deixa eu ver se por acaso, assim, não sair o mod e deixar esse vassal fazer exército Normalmente exército fraco, velho Porque senão vai ser difícil se ele pega o pombo aqui Nakai Opa! Parece que tem, hein? Parece que tem Tá atualizado? Tá atualizado Parece que temos a solução, amigos Parece que temos a solução já Vou botar na coletânea aqui pra eles ficarem ativos E provavelmente vou reabrir o jogo depois de passar o turno Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui Eu acho, espero que funcione com... Com o campanha que já começou, né? Gênese heróica Uma gênese raríssima produzindo guerreiros de notória afetidão física E já está pronto para o serviço Avante em nome do grande plano Ok Hum... Esconde a prévia E aí, Nakai Por algum motivo assim Se você pode me mostrar aí se arrumou um negócio Eu realmente pude esperar a atualização do cara lá Aparentemente arrumou, gente Meu mod acho que não estava atualizado mesmo Pelo que eu estou vendo aqui, né? Parece que arrumou Acho que não tinha pegado a atualização mesmo Mas eu fiz live de Grand Chaser, velho Não Não, mas... Dá sim Antes eu lembro que estava aparecendo a capacidade lá do... Antes aqui Estava tipo 0 de 0 Agora não está mais Então... Tudo indica que está funcionando Somos safadores, você vai de base e agora Me desculpe Você já me irritou pra caralho De novo você vai de base E vocês, Orcs? Ninguém falou pra vocês saírem daí, velho Pode voltar pra onde você estava, que no caso é o Limbo Guardiões da Câmara das Estrelas, Guarda do Temple Somente as gêneras mais fortes, mental e fisicamente, podem proteger as câmaras das estrelas ancestrais A morte pálida, troglodonto selvagem É quem encontra essa mandíbula feroz da morte Pedra da Alvorada Uma pedra preciosa que brilha a cada alvorada Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível A essência física mais 15% Ok Eu foda esse acampamento Vamos em marcha aqui Pra pegar a interceptação desses caras aqui, velho Tá, pode colocar agora... É, que que eu ia bufar mais de você, velho Com os monstros aqui Mas eu preciso de um... Daquele bichinho no exército pra testar se essa aqui tá funcionando Antes disso não vai compensar colocar essa aqui Então, colocar vida Veterano calejado A cicatriz desse guerreiro experiente revela um veterano de muitas guerras Um guerreiro duro de matar e digno de respeito e temor Vira mais 7% Vai ter anel do velho na Twitch Elden Ring? Sim, mas tá caro pra caralho, velho Tem condições de comparar o jogo daquele jeito, não Pode colocar... Na verdade, colocar o canalizador arcano que eu tô enrolando pra colocar É necessário uma mente forte pra controlar os ventos da magia Aqueles capazes de fazê-los se tornam canalizadores arcanos Direcionando os tormentos mágicos a seu favor Beleza, você... No outro lugar No outro lugar Provavelmente o Marcos tá aqui agora, né? No outro lugar Exatamente Não tem jeito O espalho dele não parece estar forte Se eu fazer uma emboscada Talvez ele vem Vá comer pastel, amigo Aqui Vou usar essa guarda do tempo Porque ela tem esse guardião Que é para justamente proteger os slams Então vamos pegar essa guarda do tempo E Acho que é suficiente para pegar a cidade O bordeu louco mais na lustre agora, lembra? A história pica Não tá, né? Espada na investida Encontrado nas mãos de um guardião morto há muito tempo Essa espada orienta o portador Tornando o combatente mais hábil Ataque cor para cor mais 4 e o bordeu de investida mais 5% Ok É 4 turnos para recrutar um bichinho desse aqui para o global Complicado, hein? Acho que se eu fizer esse daqui Talvez reduza Na verdade acho que esse aqui é level 2 reduz, né? Camaleões, não Acho que esse daqui reduz Não, tá bem Ué Então esse daqui Melhor eu seguir para o level 2 então Para a gente Reduzir o recrutamento disso aí É o que eu quero montar nesse exército aqui O bichinho Sabia que no seu exército você falou que quer salamandra só, né? O salamandra já é esse daqui Certo? O que é bastiodonte Salamandra então é o do que eu não fiz ainda Esse daqui no meio É Então faz isso daqui Coloca uma intermobilidade Você pode treinar mais pesado, viajar com menos bagagem Comer menos ou dormir mais Sempre uma maneira de aproveitar melhor o dia Ou ficar jogando Warhammer o dia inteiro Sábado de chuva Que no caso foi o que eu fiz hoje Vamos colocar aqui Um desse Mais um desse E acho que mais um desse Só para fazer volume Segundo nível azul a gente ganha Capacidade de reserva de poder de eventos de magia para todos os exércitos E reserva de poder mais 10% para aumentando para todos os exércitos O que a gente tem aqui Bom, agora em teoria Quando eu passar o turno Meu vassalo vai montar exércitos Pelo modo que eu bloqueei Vamos ver Se está funcionando O show quebrou Aqui Por que quebrou A minha emboscada falhou Se fosse corromper o ser eu não tinha conseguido nem loadar o jogo Ok Ok Vamos ver se eu acho algum exército por aqui dele Eu não sei se funciona numa campanha da mente Por isso que tem que caçar Vamos ver É, não sei não, hein Ah, você pode ir para cá Ah, não Está funcionando assim aqui Está aqui o jovem O jovem Só vamos agora Ah, dependendo de como você usar a cavalaria na luz Está bom para você Minha reina está indo para o cacete Isso aqui, né Eles libertaram o orto de novo, cara Não é possível Vamos lidar com tudo de uma vez Só, que tal Eu vou resolver o automático Mas eu quero que todo mundo morra É, é, que é o facçãozinho do inferno Estandarte solar de Xotec Está aplicar cego Estandarte que mites de raios solar intensos Ninguém consegue explicar Você tem que usar isso Se alguém ousa fazer isso Se você tiver alguém ousa fazer isso É o cara cego Vou colocar com a cama leão, velho Bom, arquecido Já li esse daqui Terror de Geltbom Carnossauro Selvagem Todos temem andar por onde espreita o Predador Alpha Agora vamos vir pra cá Não deu tempo de usar o Ming e chegar aqui Ele pegou Shin Po, pegou Vila da Lua Quando eu tava aqui Samban Era pra estar tudo comigo essas cidades Ah, se fazer o que, né? Põe vida, velocidade Empreitada rápida Se os inimigos não podem ver, não podem acertar Se os inimigos não podem ver, não podem sobreviver Velocidade de mais 7% aí pro Nakai E você Coloca agora o reconhecimento de novo Você Acho que o Carnossauro seria uma adição boa pro seu exército Por que não? Ou o Tocordont também, né? Os dois são anti-grande Acho que pode ser o Carnossauro Nossa, 5 de renda Vamos atacar o Comédia do Marcos aqui, vai? Vitória pica, mas eu vou lutar porque... Senhor lendário, né? Vou fazer a boa Deixa eu tirar essa montaria aqui É... Essas espadas não é vestida eu vou fundir ela porque é meio bosta Eles lá nem vão brigar, né? Cutela de bronze é bom Esse eu gosto Esse daqui pode juntar Mato de plumas Resistência a feitiços 20% É uma boa É uma boa Se bem que... Eu quero pegar resistência global mesmo, fica com ela E esse daqui, de dar cego Eu acho que eu tenho uma unidade melhor pra colocar nesse exército aqui Mato de plumas Esse mato confeccionado com as penas dos misterios aquáticos É um monoponente segurante que protege com as feitiços sombrios Tá, vamo lá Essa bandeira vai pra minha cavalaria Se tira ataque e defesa o corpo a corpo Quando ela encosta no inimigo, né? Então ela vai arrebentar qualquer um que tocar nela Ah, essa de lagarto mesmo Essa aqui eu nunca tinha visto não Então vamos julgar A cidade dos lagartinhos Ah, cara Sério que dá pra lutar nessa escada? Que foda Tinha tanta batalha em escada Que eu ficava... Mano, essa escada seria foda de defender Olha essas entucadinhas, que legal, cara Curti, curti pra caralho o design Pena que eu não vou lutar defensivo Porque eu não tenho cidade Tá, vocês como vocês têm spray tar Vocês podem aparecer do outro lado lá E os caras vão saber o que aconteceu Aqui A gente vai ter que entrar por aqui Eu posso separar vocês Mais ou menos com os dois sauros por cada lado, né? Vocês podem partir aqui com o Carnossauro, por exemplo Vocês podem se esconder nesse mato aqui E pegar o carro de surpresa depois Entrando por aqui Então no caso talvez seja melhor vocês ficar mais pra cá Beleza Beleza Só pra separar o grupo de ataque Se não tá no grupo 3 Eu vou deixar vocês três aqui Eu vou deixar vocês três aqui Junto pro senhor de exército Cuidado por quatro Inclusive eu vou deixar você no grupo 3 também Vou ajudar com magia lá E se aparecer uma oportunidade E se aparecer uma oportunidade Você também ficaria Para atacar eles Acho que eu vou deixar vocês dois aqui Nesse grupo também E vamos lá, né? Aí tem gente de muitos lados aí Arco de todo lado Porque tem arqueiro infinito nessa batalha Mas eu confio Nossa, tem um bichinho chato aqui Torre canhão Mas é isso Vamos vir pra cá já Com vocês Vim com vocês Aqui vocês podem entrar Arnosauro vai lá fazer a festa Vamos lá Não vai adiantar muito essa hora de resistência não A torre vai debulhar gente E meu querrodonte não vai conseguir matar ela Já tô vendo os caçadores aqui Eles só tem pro rei de chante grande Então pode passar neles Eles podem até vir pra cá Camaleões Tá ficando dando umas voltas aí Sei lá Vai pra lá Vai pra cá Vai se você quiser Só não fica parado aí Se não se morra Verificou Tá ficando do rei de chante Sim E aí Atenção! 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 Boa! Bolacha, ele falou? Aprovado, é bolacha, não biscoito. Bolacha! 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 Acelera! Bolacha! 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 Boa, volta! Ele está firme aí pessoal, daqui a pouco está chegando a Sala Mano de Ghost para ajudar vocês. Você pode ir embora, vocês podem ir correndo para cá ainda que vocês vão chegar até da volta ali para matar os chatos nesses atacando ali no meio. Eu só não queria perder o jejum denomado, se fosse possível, mas esse cara está pegando ele com um flank aqui que está foda. Pesteiros ali. Ela pode ir para cá. Não vai ficar. Eu vou para cá. Diga a sua vida. Eu vou para cá. Eu vou para cá. Você pode jogar o rebanho da perdição aqui. Vem de frente deles. Acho que dá pra dar um zoomzinho. Não, não é? Rx Stage! Retrieve! Rx Stage! Retrieve! Rx Stage! Retrieve! Rx Stage! Retrieve! Rx Stage! Rx Stage! Rx Stage! Rx Stage! Comoi o pastel, Meg? Então bom estará em paz pelos próximos 50 anos. Eu não sabia disso. Apenas! Chakra! Calma, ele está quase pegando aqui, e vamos correr que nem louco ali. Corre que nem louco, o Gery do vermelho que tem cor azul! Sei lá, porra! Aaaaaah! Chakra! Vamos manter os cães! Muitos cães! Foram para a frente! O Gery do vermelho que é o nome do Gery do vermelho! Ae! Cadê o rebanho de perdição, amigo? Ae! Tá lá! Tá lá! Tá lá, lá no que crashou, gente. Então eu vou resolver automaticamente agora, não vou perdendo ninguém mesmo, porque a batalha crashou no final da batalha. A batalha, eu realmente não vou loadar algo que é uma preguiça. Então, Fowless. Aqui eu vou colocar essas aqui. Caçado! Dessa vez o caçador se torna caça, abatido pelo componente mais voraz, perigoso e, acima de tudo, letal. Derrotou o Marcos Rufhart. Recém-se ataca de distância mais 10% e força de colete mais 5% pro exército. Bandeira de guerra! Bandeira de guerra é um estandarte histórico que já viu muito sangue em batalhas. A prova da infinidade da guerra. Força da arma mais 8%, a luta contra tudo e contra todos. Liderança mais 8% e força de colete mais 8%. Maravilha! Que eu já li. É o Aure que seria legal se viesse, porque aí os anões ganhariam aquela montaria de escudo, né? Que eles ficam carregando o senhor no escudo. Aí seria legal por causa disso. Reagrupar. É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para reagrupar tropas e levá-las de volta à batalha. Ok. Aqui põe o rebanho da perdição de novo. Até o máximo. Taikwassu! 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 Da Kaikwassu! Taikwassu! 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 O que eu perdi esse exército mesmo foi o que eu não aceito a dor. Depois eu recupero. Taikwassu! 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 pra Lústica deixar só o exército aqui do Ifrit, vou lá ajudar o Oxiótio, que eu falei que ia lá. O que é que temos essa ruína aqui? Skava e Vitória Pica, perdeu só duas unidades? Ah, vambora, não aguento mais Skava. Morra, Clashashin! Mãos em concha dos ancestrais. Uma esfera de luz brilhante flutuou ao redor do portador. Essa manifestação da proteção de vida dos ancestrais repede os turbilhões indomáveis da magia. Reserva do problema de doenças de magia a mais 5% quando aumentando e chance de deão de magia a menos 40%. Ok. Vamos colocar agora aqui a barreira, presença enigmática. O jeito de pensar do mago sacerdote é tão exótico que não faz o menor sentido aos olhos dos arcanes de inimigos. E alma de rocha. Frio, implacável e impiedoso, fiel somente à lógica. Enrijecido contra as mazelas da magia. E pra você... Põe a autoridade. A presença profetizadora do oráculo pode ancorar a determinação dos valentes ao redor em minha batalha. A VICTORIA! Acho que... Só tem você vivo? Glória... E... Desyeah! Tá aqui, a gente não vai alcançar nenhuma cidade dele nesse turno ainda, mas a gente pode vir até aqui para repor um pouco mais Eu preciso de 3.800 né, não vai rolar ainda Esse daqui pode continuar vindo para cá Aqui os vampiros, eu acho que os alminhos não tem ideia com eles ainda Não, mas eles do Ift matam eles, tá de boa Muito provavelmente O que eu posso pegar de bônus bacana aqui Esse aqui de renda disponível para os batalhas 50% é maravilhoso, não sei porque eu não peguei esse aqui ainda Mas enfim né Bastiodonte abençoada de motor solar também é muito bom Acho que por hora pode segurar a emoção 900 de renda só Segura a emoção Vou fazer a pesquisa que aumenta o dinheiro ali depois desse turno que vai terminar uma Pois é velho, as facções derretem como água Parece muito, mas morre assim Aplau Agora que você consegue ver o número né Quando você não podia ver o número das facções que estão vivas ainda Aí você fala Tem um monte vivo ainda né Aí depois você começa a avançar e você fala Tem pouca gente hein Qual a diferença da gênese para o motor solar? Cara Boa pergunta Normalmente é só alguns status que muda Tipo tem mais ataque corpo a corpo Mais força de projétil Não chega a ganhar um poderzinho especial não Seqüência de comando Se a placa sagrada tiver sido bem interpretada Concluir essa sequência pode aumentar a capacidade da Horda de Nakai Que pode esmagar os inimigos com exércitos mais numerosos Capacidade de exército mais 1 E ações diplomáticas mais 10 Com humanos elfos nobres e um eslagarto Então O cara não atacou O objetivo de vida é matar esses cavalos inviting su travels Substância nenhuma Que trabalho O cara não atacou Esse bônus ai né velho De ganhar spoiler pós batalha Vou colocar esse daqui agora Pra gente ganhar mais reposição e etc Flagela da humanidade Os humanos não passam de animais doentes Que precisam ser abatidos Conquistou vitória sobre os humanos várias vezes Liderança mais sim pra lutar contra humanos Ok Aqui vamos buffar O Saurio Domínio das selvas A implacável lei das selvas se torna ainda mais evidente quando se trata da hierarquia Armadura mais 10 Força da arma mais 12% Resistência feitiços mais 15% Pra unidades de Saurio e guarda do tempo de nível 7 ou mais Você pode colocar Evasão É, vamos pegar É que eu não tenho ainda motor celular pra recrutar Pra comparar Hum Senão a gente batia aqui a teima Então vou ficar devendo Tá aqui Você dá Invasão de fronteira Se você Andar nas terras dos Alming Então não vai lá não Vamos descer ali pra bater nos vampiros Vamos Vê se tem mais algum nome de herói pra colocar Porque eu tenho esse guerreiro sauro aqui Ah, mas pediram pra sacerdote calango Então não serve Ok E eu tô te clicando pra renovar agora Eu não tenho pra sair querer Ok Se tá em marcha Não vai dar pra fazer nada Você pode construir Se dá Aqui Por meio dessa passagem Por meio dessa passagem etérea Os homens lagartos podem enviar forças dos dinossauros O que o desejarem Sobre os olhos e os beijos de Itzio O Deus das Feras Vamos ver se isso aí reduz o tempo necessário Pra recrutar o bichão lá E eu vou fazer assim pra reduzir a manutenção do exército também Porque tá carinho Hakkart tá aqui Ah, mais para baixo né Você não entende que eu sou seu superior, rech Por exemplo eu tô usando o mod que muda o visual do Hakkart Que finalmente foi portado pro Hammer 3 Que fica com essa máscara Que é a máscara da lore dele Acho bem mais amedurador Do que ele sem a máscara A máscara é muito foda A máscara é muito foda Caralho, é o exército do meu vassal O cara tá como? Recrutando carnosauro e esteve a noite antiga Nunca duvidei Esse aqui tá de sacanagem comigo né Até pra matar a cidade eu falha Não quero paz não velho Esse aqui chegou aqui pra invadir a floresta E ele te chamou Até pra matar a cidade eu falha Não quero paz não velho Seqüência de restauração Nossa minha renda voa agora Nessa sequência aumenta as reservas mágicas Das ordens de Nakai Além de ajudar a repor as perdas pela guerra e pelo desgaste Para que eu possa continuar matando incansavelmente A serviço do grande plano Reserva de poder dos ventos de magia mais 10% Que vai aumentando para todos os exércitos Reposição mais 2% Contribuição de vassalos mais 35% E o rito do enracimento voltou também né Hummm Vou fazer isso aqui de novo pra aumentar mais ainda minha renda Vamos lá Enquanto eu tiver coisa pra gastar nisso aqui Que eu preciso terminar de montar meus exércitos poderásticos Você morreu amigo, tchau Chato pra caralho Gestor Essa pessoa garante que as tropas Estão presas e equipadas Para que as engrenagens da guerra estejam sempre lubrificadas Venceu 20 ou mais batalhas A quantidade de movimento mais 8% O custo de recrutamento é menos 10% Poção da força O nego de corviscoso desse frasco de vida austero É uma poção da força que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano A habilidade de poção da força Ok Agora vamos velejar amiguinhos Temos uma viagem longa pela frente Tem que vir até aqui ó O que eu queria pegar da luz que eu já peguei Talvez depois eu volte aqui pra brigar com os demônios mas Por hora não Não Assim como esse cara falou Não Só por curiosidade Reduziu o tempo de recrutamento do bichinho Continuando em 4 turnos Mas também essa lamada anciana continua em 4 turnos Acho que o dele só vai reduzir o level 3 então Junto ali com o Carnossauro e troglodonte Provavelmente Vamo lá Vamo lá brigar aqui com esse rapaz Vamo lá brigar aqui com esse rapaz Só passo o carrinho Adeus Vamo lá brigar aqui com esse rapaz Tem outro exército aqui já Pra gente pegar Aqui vamos colocar Vou colocar Bufar Os monstrinhos aqui né velho Epicentrista Você precisa estar no centro deste bando de monstros furiosos Para ter uma minúscula chance de controlar a furia deles Agora boa sorte Ou antes disso eu posso colocar pra bufar Os montadores de gélido né Aqui alma vinculada Montarei montador Unidos com uma só alma Indivisíveis Até corpo a corpo mais 5 Defesa corpo a corpo mais 5 Resistência projetos mais 15% para unidades de gélido Montadores de terradonte Montadores de estrictorodactyl e coátil Melhor depois eu pego dos monstros Já que eu não tenho nenhum ainda Tá Pô eles atualizaram pra tanta facção essa transformação de cada um Uma anticora Não faz sentido eles invocar Podia ser outro dinossauro Mas enfim Foi em reconhecimento É mas essa salamandra eu vou me livrar dela já já Vamos levar essa aqui pro level 3 Promissora destino de quem com cuidado e reverência obter êxito ou interpretar minhas inscrições contidas nos textos ancestrais R2 Obrigado pelo follow, sou bem-vindo Vem pra cá Tá pra gente ir por aqui não? Só pra não dar desavenças com os alming aí Que a gente tá violando a fronteira dele Sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? Próximo turno provavelmente eu vou fazer esse daqui pra ganhar spoiler pós batalha altíssimas Eita, acho que é isso Vou precisar de 5700 no próximo turno Em teoria todas as invasões que acontecem estão no Velho Mundo, né? Porque Rei da Tomba ainda é Recara Vampiro é na Silvânia Anões nas montanhas do Velho Mundo Elfa é em Atheoloren Então como eu tô contornando o mundo, né? O meu plano é pegar aqui embaixo também E as duas costas aqui Acho que a gente vai tá bem até a invasão A invasão vai chegar no turno 80 E aí E aí E aí E aí E aí Provavelmente, velho Mas é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra salvar o mundo Servos do Mastin Ah, vamos buscar a placa, né? Seqüência da Convalescência Seqüência da Convalescência Olha aí ainda subindo Soldados feridos em batalha contra os inimigos de Nakai São substituídos ou se recuperam dos ferimentos mais rápido Se essa sequência for concluída corretamente, é claro Imuna desgaste provocado pelo frio Tempo de recuperação de ferimentos menos 1 para todos os personagens Contribuição de vassalos mais 40% E acho que dá pra ir de novo, né? Vamos lá Até gastar tudo, velho Vem pra cá Acampa aí Construir esse negócio aqui Por meio deste portal para a teia geomântica Os homens lagarto podem teleportar os grandes grupos de dinossauros para pontos estratégicos mundo afora Com aprovação de hits Nakai, está na hora de ser um pirata do caribe Nossa, que atrição é essa que eu vou tomar? Meu Deus Talvez Nakai não seja um pirata Aqui, vamos pra cá Tempo de despertar Falta só essa escola da vida para pegar Não vou usar tudo de slam provavelmente, mas vou deixar guardado Tempo de despertar Eu acho que falta só uma escola da vida para pegar Ok Supervisor Ficar parado é um convite para o fracasso vir até você Passou várias turnos de atitude de marcha Afanço de movimento mais 5% para o exército E linha de divisão de campanha mais 5% Maravilha O Marcos voltou A ideia é essa A minha visão quando eu jogo de Homem-Lagarto É expulsar tudo que não seja Homem-Lagarto da luz Se chegou aqui tem que ser expulso Olha a renda Seqüência da reparação A Horda de Nakai inevitavelmente sofrerá perdas ao longo da campanha Implante essa sequência para reabastener seu exército E aumentar sua taxa de crescimento Custo de construção de Horda Menos 10% e quanto de divisão de vassalos Mais 45% Muito bom Agora não vai dar pegar porque o último é 400 Mas vamos seguindo aqui Para... Metamorfose não Vamos buffar aqui Reduzir o custo de construção de Horda É bom Agora aqui Eu não alcanço ainda O povoado Que eles estão bloqueando Aparentemente Consegui atacar o Marcos Que está do lado de fora do povoado E provavelmente ele vai querer lutar comigo Então vamos fazer esse hit aqui Que vai aumentar minha renda de spoiler Mais 50% E vai aumentar o alcance de movimento de campanha também Então vamos fazer esse hit aqui Jurisdição das feras Inclusive eu não lido Tem testinha Os sentidos predatórios Deste ancestral de 3 chifres Se manifestam nos fios dele Amplificando a capacidade De detectar ameaças no território Aí agora Não mudou nada Mas... Deixa eu mexer o Nakai primeiro Tá Nakai Não vamos pelo meio do Marcos Se você vai tomar atrição Não vai sobrar nada Quando você chegar lá Vamos pelo cantinho Pela beirolinha Tem que sinal o cara Ser um pirado do cara Ele é foda né Agora sim ataca ali A gente não vai ter como Pegar a cidade agora Aí acabou o game Pegamos o Carnossauro Audacioso Se de vida irreverente Diante de situações Que fazem as pessoas não mais hesitarem Então é difícil que a gente combate Durante as batalhas Durante as mais 5 O bônus de vestida é mais 5% Adorno de obsidiana Merecência de um gênio Confinado a obsidiana negra Suficiente para enfraquecer Feitiços e inimigos Essência feitiço Mais 10% Ok Vamos colocar uma outra posição No campo de guerra No campo de guerra é fácil ser um covarde Contudo a sorte certamente favorecerá os campeões que decidirem permanecer em batalha com suas tropas A habilidade aqui a gente ganha defesa corpo a corpo 24 e liderança mais 16 E vamos de ataque corpo a corpo agora Reconhecimento aqui de novo Bom, agora que está level 3 Vamos ver se reduziu aqui o tempo de recrutamento do bichinho lá Maravilha É isso aqui então Esse aqui deu as 2 3 no tempo de recrutamento Pode juntar essa galera aqui Junta esse daqui Vamos puxar essa belezinha aqui E eu gostaria Com certeza do de armadura Porque se eu vou escolher entre um e outro De armadura com certeza vai ser melhor Mas só para pegar a variante dele Vamos pegar os dois Acho que é justo Montador de gélidos eu tenho que liberar no Nakai Então não tem por enquanto Dá para a gente melhorar esse aqui para reduzir a Refrutamento de sauri Esse aqui para reduzir o recrutamento de Gélidos depois Mas deixa eu construir coisa na outra horda também Senão não vai ser tudo aqui Aí não compensa Opa Pegadinha, calma Vai para level 2 Essa belezinha aqui Agora estamos liberando coisinhas bacanas Essa belezinha aqui 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 Ah, com certeza né, crescimento de ordem não precisa de muita coisa, a do Nakai nunca foi tão difícil de liberar, é mais a questão monetária que era o problema. Mas agora com essas tecnologias que dão muito mais dinheiro para os vassalos, é outro game. Beleza, nossos monstros novos vão destruir a facção aqui do Marcos agora. Pega aqui, ganhamos o bônus de vestida para feras, cavalaria de Gélios e Nakai. Estatueta sanguínea do ódio. Estatueta esculpida à semelhança de chapate. Costuma ser banhada em oferendas sanguinolentas. Ok, parece que é tipo um rebanho da perdição. Vou colocar para esse cara aqui. Ele vai ter o rebanho da perdição e esse negócio. Acho justo. Agressor confiante. A confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque. A confiança é um elemento importante para a perdição. A confiança é um elemento importante para a perdição e atingir. Tá, dá para a gente colocar esses Sauros aqui Por Sauros Desse daqui Nakai Legal é que coloca Feras, Montarese e Nakai Então, porque o Nakai ganha todos os buffs, né Olha como é que ele está aqui, já Ele ganha tudo, velho Até o final da campanha ele vai estar um monstro Você tem que fazer essa batalha de busca dele Quando chegar do outro lado lá Eu penso sobre isso Aqui, vamos melhorar essa parada Aqui, para recrutar os guerreiros Sauros mais fortes Pode ficar aqui na bordinha desse lado esperando Tem um pessoalzinho aí Esse Troglodont eu vou colocar no seu exército, provavelmente O Oráculo pode colocar... Esse Mora Crescimento vai ser inútil Coloca essa daqui da Bola de Fogo Lembra umas magias para ele Eu estou correndo de spoiler por quatro turnos ainda, né Um Lizardo me montando um dinossauro é o mesmo que um humano montar um burila Praticamente O que convenhamos seria foda A Crescimento vai ser como um principal Ok, Nakai, como estamos aí na sua viagem, opa, já chegamos e lá vai ele, ou não. Agora sim, vamos velejar. Dois turnos passeando aí e é isso. E aqui vamos bater em Tzint, né velho? Porque quem chamou você aqui, ó. Vitória pica. Só porque é uma batalha contra demônios eu vou lutar, velho. Vamos lá, sofrer um pouquinho, né? É, mesmo com pena, bicho é foda, velho. Deixa eu separar essa galera em grupo aqui antes, já vou mostrar a velocidade pra vocês. D túavas, lizard comes in view. D túmas, lizard. Deixa eu ver pra onde eu vou atacar essa belezinha Vai ter que ser por este cantola aqui, velho. E a gente tem o portão. Você vê que para chegar no portão tem que passar por três escorros Bem complicado, este aqui tem menos. Ahn..."Vocês grupos dos carnívoros aqui. Vem pra cá Salamandriusons Então eu mostrei aqui, ó Esse aqui é o A versão feroz dele, né Essa coisinha linda aqui, ó Criaturinha E aqui é a versão dele de armadura Não tem muita armadura, mas enfim Tem um pularzinho aí Bonitinho E ele tem essa habilidade que ele já tem frenesi, né Tem o frenesi Que ele já tem essa habilidade aqui dele também E quando ele tá prestes a morrer Tem uma duração de 30 segundos Que ele ganha a liderança 100 Recense é dando 80% Então eu atacou o papel mais 25 E fiquei na malável por 30 segundos Ele é um bichinho bem chato de morrer, né Vamos testar a forcinha dele, né E... Começou Vamos testar a forcinha dele Vamos testar a forcinha dele Hoje em dia Se você não avisa Então eu não avisa Eu fico E a gente sobe na muralha quando a gente estiver lá dentro. Tanks! Você não vai fazer nada aqui, velho. Só tem projeto pra acertar vocês aí. Sim! Tanks! Vai lá também, salavandrigas! Tanks! 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 Você vem pra cá também que você está voando, né, amiguinho? Tanks! 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 Tá louco! Não vou bater aqui de novo Tô indo pra cima dele, só saco só tirando tudo aí Mais um rebanho na perdição, acho que tá pedindo aqui né Soldats! Abre a sua mão! Abre a sua mão! Abre a sua mão! Os pinossados eram extremamente coloridos? Não, não vou falar dessa parte não. Acho massa! E aí Zoom, como é que foi a venda das Pizzas? Acho que estava um terror dente já, amiguinho. Deixar! 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 Vinte e oito? Tá bom demais! Deixar! 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 Deixar... Eu vou até esquecer dos meus camaleão, tá tão investido em um dinossauro mais mago em todo mundo aqui. Eu vou até esquecer dos meus camaleão, eu vou até esquecer dos meus camaleão. Aplausos 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 Tentar ajudar Aplausos Tem que chegar muito perto pra citar isso. Stinglers, brigar pro Fallout, são bem vindos. Pô, calma aí que tá... Agora que eu vi que eles estavam mecalhando ali. Vamos pegar esses senhores dos feiticeiros aqui, vai. E aí Desculpe, Tekka! Desculpe, Tekka! Desculpe! Desculpe, Tekka! Desculpe, Tekka! Desculpe, Tekka! Desculpe, Tekka!